A Comissão Permanente de Trânsito da Câmara de Rio Preto reuniu-se com a EMURB e a Secretaria de Trânsito para apurar as providências que serão tomadas a fim de tornar o terminal urbano mais seguro aos pedestres. A reunião foi realizada após mais um acidente. Uma mulher ficou gravemente ferida depois de ser atropelada no terminal. Essa comissão, assim que tomou conhecimento dos fatos, entrou em contato através da minha pessoa na condição de presidente com o secretário de Trânsito, Amário Hernandes, e com o presidente da EMURB, o Rodrigo Juliano, na busca de solução para os problemas. Então nós combinamos de vir hoje para a gente definir o que tem que ser feito e o tempo, né? Porque essas circunstâncias aí, um acidente com vítima fatal, outro com vítima gravemente ferida, elas exigem uma certa celeridade. Infelizmente, esse gradil já era cobrado e a Prefeitura já tinha sido provocada nesse sentido. A alegação é que havia um aberto licitação e a licitação foi declarada deserta. Então, se isso for verdade, nós vamos enfrentar um problema agora. Porque se houve esse entrave burocrático, entrave legal no passado, como é que nós vamos superar isso agora? O promotor Carlos Romani, que encaminhou o procedimento administrativo de acompanhamento com o objetivo de questionar a Prefeitura sobre quais medidas serão adotadas para garantir a segurança dos passageiros, acompanhou a visita. O objetivo da minha visita é realmente avaliar em loco as situações que estão sendo criadas para minimizar essa questão de eventual prejuízo ou atropelamento, né? Para aumentar a segurança das pessoas que transitam nesse terminal. São aproximadamente 40 mil pessoas que transitam aqui por dia. Então, a gente precisa avaliar, como estou aqui presencialmente, toda a situação, para que a gente possa, junto com o município, junto com a comissão dos vereadores, avaliar quais as medidas que serão adotadas e implementadas para que a gente não tenha situações como as que ocorreram nos dois últimos eventos. A pressa dos passageiros, o curto intervalo entre chegada e partida dos veículos e a falta de barreiras entre as pistas são algumas das falhas apontadas pelos usuários do terminal. Seis horas está muito lotado e aí, junto a adolescente, ninguém olha para o lado, o pessoal sai tudo correndo. Não tem nenhuma grade aqui que façam com que as pessoas não atravessem, então ninguém atravessa na faixa de pedestre. Muita gente atravessa fora e acontece os acidentes. Um pouco é falta de atenção e às vezes também é do motorista também não ter, como chama, menos velocidade, né? Eu cheguei aqui, era 7h53, saí daqui 8h55 para ir para o Cristo Rei. Eu vim de Genópolis para cá e fiquei uma hora esperando. Eu acho que deveria ter mais um ônibus a mais. Geralmente, se tem menos ônibus, a pessoa tem que sair correndo depressa para pegar outro, como eu vi ontem. Um sair correndo para pegar o ônibus, então é meio difícil. Então, a gente fica aqui esperando uma hora o ônibus. Aumentar os avisos de prudência para os pedestres e diminuir a velocidade de circulação dos ônibus dentro do terminal são medidas que estão entre aquelas que a EMUBI pretende tomar nos próximos dias. Diante das questões que nós já vínhamos analisando, algumas medidas foram tomadas com relação ao gradil entre as plataformas C e D. Nós estamos fazendo uma análise entre a plataforma A e B diante da questão de fazer um paliativo para que a gente possa finalizar os estudos de um gradil também permanente, né? Junto com uma proteção mais adequada, mas nós vamos fazer uma proteção a nível plástica, de visualização fácil para o pessoal poder fazer. E onde nós vamos trabalhar bastante também é na parte de informações e comunicação. O que nós temos projetado são mais nove banners, além dos 32 que tem já para a travessia na faixa. Nós vamos entrar com a parte de orientação do TEA Trânsito também, fazendo a orientação pela travessia e automaticamente fazer a inserção de um áudio no sistema de som que eu atravesse na faixa. Além disso, ainda, nós vamos fazer a redução da velocidade de 20 km por hora para 10 km por hora, onde toda a sinalização vai ser refeita dentro do terminal, dentro dessa estrutura e a criação de algumas lombadas, né? E mais uma lombofaixa, para que a gente possa ter um controle maior entre todos os fatores que possam levar a algum acidente dentro do terminal. Poliana, que estava no terminal quando aconteceu o último acidente, espera que as iniciativas solucionem a questão e tragam mais segurança. Eu vi quando o ônibus bateu, vi quando entrou para baixo do pneu do ônibus, eu vi tudo. Foi um pouco doído, né? Porque, às vezes, a gente vem trabalhar, que a gente desce do ônibus que a gente está para pegar o outro, o outro já está saindo. Então, eu acho, na minha opinião, que o motorista ou o pessoal do terminal, o coordenador, sei lá quem que funciona, deveria dar mais um pouco de tempo para a gente chegar o ônibus, para a gente pegar, para trabalhar. Porque o patrão da gente não quer saber se a gente vai chegar atrasada, se a gente vai chegar no horário, ele não quer saber. Quer que a gente chegue no horário, né? Então, eu acho, assim, que deveria ter mais um pouquinho. Porque eu, quando eu saio do meu, que eu venho, eu saio correndo para pegar o que eu vou embora para a minha casa. Porque se eu perder o que eu vou para a minha casa, demora muito para o outro vir. Então, para mim, é complicado. Aí, às vezes, eu saio correndo, às vezes, eu não vou para a faixa. Às vezes, eu atravesso mesmo, aí que eu presto atenção, né? Às vezes, nós, seres humanos, somos muito cabeça dura. Então, é um pouquinho complicado. Mas, tomara que dê tudo certo, arruma tudinho, bota as grades, como é para aponhar, ajeita tudo bacaninha para a gente não ter mais esse problema. Obrigada. Obrigada. Obrigada.